Adidas e Puma são duas marcas conhecidas mundialmente. É difícil você conhecer alguém que nunca ouviu falar sobre nenhuma destas marcas. O que pouca gente sabe é que antes elas eram apenas uma marca e eram fabricadas por dois irmãos. Só que, por causa de alguns acontecimentos, elas acabaram se separando e iniciando uma briga que duraria muitos e muitos anos. E nesse vídeo, eu, Ivan Lima, conto a história dos irmãos que fundaram a Adidas e a Puma. Mas antes, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. A gente está sempre trazendo histórias curiosas como essa. Rudolf e Adolf Dassler. Esses são os dois personagens da história que eu vou contar hoje. Rudolf nasceu no dia 26 de março de 1898 em uma cidadezinha chamada Herzognaurar, na Alemanha. Dois anos depois, em 1900, nasceu Adolf Dassler. Diferente da fase adulta, os dois irmãos se davam bem na infância. Rudolf tinha uma personalidade diferente do irmão. Ele era mais extrovertido, enquanto Adolf era um pouco mais quieto e parecia sempre estar pensando em algo. Por volta de 1913, Adolf, mesmo ainda sendo uma criança, decidiu que precisava aprender algo para ganhar dinheiro. Nessa época, as pessoas não se preocupavam muito com os estudos e muitas crianças começavam a trabalhar muito cedo. Adolf, então, se tornou aprendiz de padeiro, profissão que poderia dar alguma perspectiva de futuro para ele. Porém, Adolf sentia que ele não tinha nascido para ser padeiro. Ele, então, deixou essa ideia de ser padeiro e foi ser aprendiz do seu pai, que era sapateiro. Por volta de 1914, Rudolf foi chamado para a Primeira Guerra Mundial e Adolf, que também era chamado de Ad, teve a ideia de criar sua própria empresa de calçados. Até porque ele tinha adquirido as habilidades do pai e agora era só colocar seus conhecimentos em prática e torcer para o sucesso. Por ser um fã de esportes, Ad pensou que criar sapatos esportivos poderia ser uma boa ideia. Afinal, um calçado mais adequado para praticar esportes poderia muito bem ajudar no desempenho dos atletas. Depois de encontrar o modelo ideal, ele passou a fabricar os calçados na lavanderia de sua mãe, usando principalmente materiais que tinham sido usados pelo exército. Ao voltar da guerra, Rudolf tentou outro tipo de carreira. Ele queria ser policial. Mas assim como o irmão, Rudolf sentiu que ele não tinha vocação para seguir aquela profissão. Foi então que, em 1923, Rudolf se juntou à Ad e os dois criaram uma fábrica de calçados. O nome da empresa era a Fábrica de Calçados Esportivos dos Irmãos Dassler. E logo no começo da empresa, eles fizeram muito sucesso. Uma das características que chamava atenção nos calçados dos irmãos era o fato de que alguns deles possuíam cravos, algo inovador para a época. Para eles, a ideia era fazer sapatos com espigões, que poderiam proporcionar melhor desempenho para os atletas. E sendo um produto diferente de tudo que havia no mercado, os calçados dos irmãos Dassler chamaram a atenção de Josef Weitzer, que era técnico olímpico alemão de atletismo. Josef conheceu os irmãos, e os três passaram a fazer algumas parcerias para o mundo dos negócios. Na verdade, foi com a ajuda de Josef que eles entraram para o mundo do esporte, dando aos irmãos Dassler acesso aos atletas alemães. No ano de 1928, um par de calçados foi usado por Lina Radker, a primeira campeã olímpica dos 800 metros femininos, prova que estreou nos Jogos Olímpicos de Amsterdã. Esse acontecimento foi muito importante para a marca dos irmãos, pois deu muita visibilidade ao diferente calçado usado por Lina. Do começo dos anos 30, o partido nazista começava a ganhar cada vez mais força na Alemanha. E para os irmãos Dassler, essa poderia ser uma ótima oportunidade de alavancar os negócios. Em questão de poucos anos, a marca dos irmãos já era conhecida por toda a Alemanha. Mas o melhor ainda estava por vir. Em 1936, a Alemanha recebia os Jogos Olímpicos e os irmãos Dassler acharam que essa seria a grande chance de se tornarem conhecidos mundialmente. Nessa ocasião, os Jogos Olímpicos contavam com a presença do famoso astro americano Jess Owens. E foi através dele que os irmãos Dassler apresentaram seus calçados ao mundo. Usando os calçados dos Dassler, Owens ganhou quatro medalhas de ouro. Mas não foram quaisquer medalhas. Owens conseguiu provar que aquele assunto de superioridade racial era pura balela. E subiu ao topo do pódio, na frente do próprio Hitler. Junto com as vitórias, Owens também fazia uma poderosa publicidade para os irmãos Dassler. A partir daí, eles ganharam muito, mas muito dinheiro. Após os Jogos Olímpicos, as vendas dos Dassler chegaram a 200 mil pares por ano. Antes da Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a pedir calçados para jogar basquete, hóquei e beisebol. E assim a marca começava a ficar conhecida no mundo inteiro. O fato de que Jess Owens tinha usado a marca dos irmãos teve consequência até na Segunda Guerra Mundial, quando os soldados norte-americanos estavam na Alemanha, nos últimos anos da guerra. Eles reconheceram os irmãos Dassler como os fornecedores de calçados de Owens e permitiram que a fábrica permanecesse em funcionamento. Mas, durante muitos anos, as operações da fábrica foram prejudicadas pela guerra. Era difícil encontrar pessoas para trabalhar, pois a maioria dos homens eram convocados para lutar ao lado dos nazistas. Depois do sucesso, Rudolf começou a ficar cada vez mais obcecado pelo poder. Ele tentava assumir o controle total da empresa, mas havia o fato do seu irmão ser dono da parte da companhia. A história conta que, certa vez, ele até negou o emprego para os seus sobrinhos, filhos da sua irmã Marie, pois ele não queria mais envolvimento de família no seu negócio. Como não trabalhavam, os dois sobrinhos acabaram sendo convocados para a guerra e, infelizmente, acabaram morrendo. Isso causou muita tensão na família Dassler, a um ponto em que as esposas de Adi e Rudolf começaram a brigar entre si. Em 1940, Adi foi chamado para a guerra, mas logo foi dispensado, pois sua presença era fundamental para que sua fábrica funcionasse. Anos depois, em 1943, Rudolf também foi convocado para lutar na guerra. Mas, diferente do seu irmão, ele não foi dispensado. E isso o deixou furioso. Para Rudolf, seu irmão era o responsável por ele ter sido convocado para a guerra. Mas, em pouco tempo, Rudolf deu um jeito de deixar a guerra e voltar para a fábrica. Só que, para sua infelicidade, Rudolf foi preso pela Gestapo. Enquanto ele estava preso, seu irmão tomava conta dos negócios. Com o fim da guerra, os americanos estavam fazendo o processo de desnazificação, punindo os que pertenciam ao Partido Nazista. Rudolf foi preso, pois ele era suspeito de ser do serviço secreto alemão. Ele até tentou se defender, dizendo que não tinha relação com o nazismo, mas, supostamente, seu irmão confirmou sua relação com o nazismo. Rudolf ficou preso por mais um ano, enquanto Adolf controlava a empresa. Tempos depois, Rudolf disse que Ad tinha ajudado na produção de armas na fábrica, mas ninguém acreditou nele. O fato é que, mesmo antes de todos esses acontecimentos, durante a guerra, Rudolf e Adolf já estavam com a relação um pouco fragilizada. Os dois brigavam muito, discordavam em diversos pontos e não pareciam ser pessoas que, além de irmãos, também eram sócias. Diante de uma situação como essa, qual é a coisa mais legal a se fazer? Sim, colocar fim na sociedade. Indignados com as ações uns dos outros e com a constante luta para obter poder, os irmãos Dassler dividiram a empresa e todos os seus funcionários em 1948. As negociações durante a separação da empresa seriam a última vez que os irmãos Dassler se falavam. Adolf manteve a fábrica de calçados Dassler. Rudolf foi para o lado oposto da cidade e construiu sua própria fábrica. Mas não dava para os dois continuarem usando o nome Dassler. Por isso, Adolf usou o seu apelido, Adi, junto a seu sobrenome, Dassler, e criou o nome Adidas. Rudolf tentou fazer o mesmo e criou o nome Ruda. Porém, depois de pouco tempo, ele mudou para Puma, pois assim soava de forma mais atlética. A partir daí, começou uma enorme rivalidade, que dividiu até mesmo os cidadãos da cidade. A cidade ficou conhecida por causa da rivalidade. As pessoas julgavam as outras, dependendo do calçado que elas estavam usando. Até a economia e a cultura da cidade foram afetadas. Quase todo mundo que morava em Herzognaurar ou trabalhava para Puma ou trabalhava para Adidas, e eles não se misturavam. A separação era tanta que as famílias e empresas só serviam para pessoas de uma só empresa, nunca para duas. Mas, e atualmente? A rivalidade entre as famílias ainda continua. Apesar de Rudolf ter morrido em 1974 e Adolfo em 1978, as empresas continuaram nas mãos da família. O engraçado é que até na hora do enterro, os túmulos dos dois irmãos ficaram o mais longe possível um do outro. Mas em 2009, as duas marcas resolveram fazer as pazes. Em apoio à organização Peace on Day, que celebra o Dia Mundial sem violência, as duas marcas fizeram uma partida de futebol e colocaram os funcionários de ambas as marcas para trocar apertos de maus. Essa foi a história da família Dassler, que dividiu e arruinou a relação de vários cidadãos de uma cidade. Por hoje é isso. Um grande abraço. Tchau.